Eu sou veloz com perfeição Eu posso voar, que emoção Correndo e cantando alegre essa canção Correr é a minha missão Na velocidade da luz Que me fondos Eu sou veloz, vou pra cima Que nem um balão que vai subindo a colina Que nem um coquete a disparar E eu nunca mais vou parar Me sinto forte ao correr Alegre eu vou e sorrindo estou Ouço o vento passar Medo eu não vou ter Nada vai conseguir me deter Na velocidade da luz Que me combo Eu sou veloz e rainha Eu sou a maior e eu corro melhor Quando eu passo correndo Todos falam que legal Você nunca viu nada igual Na velocidade da luz Que me conduz Eu sei que é isso Eu sei que é isso